Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado criptomundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a equipe por trás da rede da Polygon, que o ticker de negociação é Matik, informou que seguirá contratando em 2022, apesar do mercado de criptomoedas estar em baixa. A ação da organização vai no sentido contrário ao de grandes empresas e exchanges de ativos digitais, que vem promovendo demissões em massa, devido ao que muitos chamam de, abre aspas, inverno cripto. Em uma entrevista a Bloomberg, publicada nesta última quinta-feira, dia 8, a equipe da Polygon disse que quer expandir o seu número total de funcionários em mais de 40% este ano. Em termos práticos, a empresa indiana, e com sede em Dubai, disse que planeja contratar mais de 200 pessoas para as equipes que operam em locais remotos ao redor do mundo. Quem informou sobre isso foi a chefe de recursos humanos da Polygon, Bumika Sirivastava, em uma entrevista. De acordo com ela, a Polygon espera capitalizar o infortúnio de outras empresas no setor cripto. Ainda segundo ela, a empresa vai usar o mercado em baixa como uma oportunidade para contratar. Apesar disso, ela admite que não é fácil contratar nesse momento. Abre aspas. É difícil contratar o talento de qualidade que você deseja, especialmente porque as habilidades na Web3 são algo que ainda estão em construção. Fecha aspas. É isso, enquanto alguns estão tendo que abrir mão de talentos, outras empresas aproveitam esse momento para contratar esses talentos. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente tem uma notícia de uma atualização de um ataque hacker que aconteceu já faz algum tempo. A empresa de análise de criptomoedas, a Chain Analysis, anunciou nesta quinta-feira, dia 8, que ajudou o governo dos Estados Unidos a recuperar cerca de 30 milhões de dólares roubados em um ataque hacker a Ronin, que é a bridge do jogo Play to Earn X Infinity, que aconteceu no início deste ano. Em reais, a quantia que vale no momento de gravação desse episódio é cerca de 156 milhões. Destaque-se que no ataque, os hackers roubaram o equivalente a 3 bilhões de reais. Portanto, o valor que os Estados Unidos recuperou não é tão expressivo assim em relação ao valor total. De qualquer forma, a ação mostra que é possível, sim, recuperar ativos alvos de hackers. Abre aspas. Com a ajuda das autoridades, das principais organizações do setor de criptomoedas, apreendemos mais de 30 milhões de dólares em criptomoedas que foram roubados por hackers ligados à Coreia do Norte. Fecha aspas. Segundo Erin Plante, da Chain Analysis, isso marca a primeira apreensão de criptomoedas roubadas por hackers norte-coreanos. Estamos confiantes de que não será a última, acrescentou ele. Vale ressaltar que esse ataque a Ronin foi creditado ao grupo hacker chamado Lazarus. Se você procurar lá no criptofácil.com ou então no cointelegraph.com.br, você vai achar maiores informações sobre isso. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre a atualização do Ethereum. Estamos nos aproximando cada vez mais da atualização chamada de merge, que vai fazer com que a rede do Ether deixe de ser POW, proof of work, e passe a ser POS, que é proof of stake, prova de participação. Porém, essa atualização apresentou algumas falhas para validar blocos quando foi implementada na Bellatrix, quando foi ao ar. Então, caso o problema não tenha solução, isso em tese pode prejudicar o sucesso do de merge quando ele acontecer oficialmente, digamos assim. Mas espera-se que o problema tenha uma solução em breve. De acordo com os desenvolvedores, a solução está na mão dos usuários. A ativação do Bellatrix no Ethereum foi, em termos gerais, um sucesso. Porque essa foi a última atualização da rede antes da mudança do mecanismo de consenso, onde a prova de trabalho, que não falei, vai ser substituída para a POS. Porém, depois que a Bellatrix foi ao ar, houve uma alta taxa de blocos perdidos na rede, o que em inglês recebe o nome de Missing Blocks. Isso não é algo totalmente estranho à rede, cofundada por Vitalik Buterin. Afinal, estatísticas apontam que, em média, 0,5% dos blocos de Ethereum estão envolvidos em validação com falha. Porém, esse valor subiu para cerca de 9%. Mas já foi falado que, para isso ser corrigido, basta que mais nós procedam com a atualização. Então, a tendência é que, nas próximas horas, nos próximos dias, essa quantidade venha a cair. E, falando de The Merging, especificamente, é interessante o momento que isso está acontecendo, porque agora, por exemplo, está tendo um debate nos Estados Unidos da proibição do POW, que é a prova de trabalho, a mineração do Bitcoin, a mineração convencional. Eu até acho, opinião do Paulo Aragão falando, até acho, infundadas críticas à mineração, ao alto consumo de energia elétrica. Já se tem estudos provando que isso não é uma verdade, que o Bitcoin, que a mineração, não é essa estrela da morte, que tem gente que quer pintar. Mas, sem sombra de dúvida, a atualização do Ether para a POS já evita um trabalho, digamos assim, um obstáculo a menos, que é o obstáculo regulatório. E, para fechar o Crypto Minuto de hoje, no dia de ontem, no dia 8 de setembro de 2022, morreu aos 96 anos a rainha do Reino Unido, Elizabeth II. Ela estava no castelo de Balmoral, na Escócia, que é uma residência de férias da família real, e se encontrava e possuía o mais longevo reinado da história britânica. Apesar da idade avançada de representar a manutenção das tradições e do conservadorismo da monarquia, a rainha Elizabeth II tomou conhecimento sobre a tecnologia disruptiva que sustenta as criptomoedas, que, no caso, é a blockchain. Em setembro de 2020, a monarca recebeu um exemplar de uma edição da Associação Britânica de Blockchain, o Journal of the British Ledger Blockchain Association. Na ocasião, a publicação tratava dos aspectos técnicos, sociais e econômicos da adoção da blockchain em diferentes contextos. Abre aspas. Fui solicitada a agradecer pelo envio à rainha de um exemplar da sexta edição do Journal da Associação Britânica de Blockchain. Sua majestade ficou interessada em saber que a publicação é o primeiro jornal de pesquisa dedicado à blockchain, tanto em formato impresso quanto digital. A rainha apreciou muito seu gesto atencioso e, em troca, me pediu para enviar seus votos calorosos a todos os envolvidos. Fecha aspas. Então, apesar da idade já avançada dela, já em setembro de 2020, ela chegou a conhecer a blockchain e demonstrou simpatia pelas criptomoedas e pela blockchain e evidencia ainda mais a necessidade da gente começar, da gente continuar, na verdade, a produzir cada vez mais conteúdos do gênero para podermos atingir todos os perfis de pessoa. Muito obrigado pela sua companhia no dia de hoje. Tenham todos um excelente final de semana e valeu! Obrigado por assistir!